É a VASP que está no ar, vou em VASP Ser melhor é o nosso papel, tudo novo e a velha amizade Nova VASP, um sorriso no céu A VASP é de todo mundo, a VASP é de todos nós É a VASP que está no ar, um sorriso no céu A VASP é de todo mundo, a VASP é de todos nós É a VASP que está no ar, um VASP